Já vai, já vai. Bom dia, hoje são 2 de janeiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Então, esse, o 19º vídeo, 19, da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para esse vídeo, trago aqui a passagem bíblica mais engraçada para o internauta que se chama Luciano de Lima. A foto aí, estampada na página do vídeo, a foto, um rapaz aí com um boné e um uniforme da polícia civil, de algum estado brasileiro, é a dele, do Luciano de Lima. Ele se apresenta no YouTube aí como Ifrit Vieira. Ele fez um comentário em meu vídeo Passagens Engraçadas da Bíblia, número 18. Então, a passagem bíblica mais engraçada para o Luciano de Lima, uma delas, é essa aqui. Vamos lá. Ele escreve assim, abre aspas. Aqui é Luciano de Lima. Feliz entrada de ano, professor Eustáquio. Esperando o seu comentário ou vídeo sobre a minha passagem engraçada da Bíblia. Gênesis 22, em que o Deus hebreu brinca com os sentimentos de um pai para que esse mate seu filho, apenas para provar sua fé. Como pode tal ser que criou tudo brincar com isso? Hipoteticamente falando, pois Deus algum existe. Fecha aspas. Eis aí o comentário do Ifrit Vieira. Antes de entrar aqui, gente, antes de entrar aqui na análise do que está em Gênesis 22, vamos novamente, vamos novamente, mostrar aqui o trecho daquela entrevista maravilhosa com o padre português Joaquim Carreira das Neves e o escritor português ateu José Saramago. Os dois se encontraram num canal de televisão portuguesa há muito tempo. E num trecho, o Saramago, referindo-se à lenda de Jó, que está no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, o Saramago perguntar ao padre o que o Deus hebreu, o Satanás e os anjinhos faziam ali reunidos. Porque eles, os três, melhor dizendo, vários aí, o Deus hebreu, o Satanás e os anjinhos, na lenda bíblica ali, se reuniram para desgraçarem a vida do pobre Jó. E veja bem o que o padre Joaquim Carreira das Neves diz ao Saramago. Ele diz ao Saramago o que o Saramago já sabia. Saramago fez aquela pergunta só para ouvir a resposta do padre. O padre disse, de forma clara, nítida, que o livro de Jó, aquela historiazinha de Jó, trágica, hedionda, macabra, aquela historiazinha foi criada por um escritor hebreu. Ele criou o personagem Jó, criou o Deus hebreu aí, se encontrando com Satanás, com os anjinhos, etc. Tudo aquilo, gente, não é uma história real. É uma história inventada. É por isso que ela é absurda. É por isso que ela é macabra. E é por isso que ela contém vários erros. Certinho? Muitas infantilidades. Porque é uma história criada. O padre Joaquim Carreira das Neves diz ao Saramago que o que o escritor hebreu fez em relação ao livro de Jó, aquela história de Jó, ele fez a mesma coisa que o Saramago fazia. O Saramago também fez romances, criou histórias, criou personagens. É a mesma coisa. E o que o padre diz? Gente, isso aí é abundante na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. É abundante. Está em cada capítulo da Bíblia. Tudo invenção. Tudo histórias inventadas. Personagens inventados. Entendeu? E esse caso aqui, indicado pelo Luciano Lima, que se apresenta como Ifrit e Vieira, em que ele diz aqui, que o Deus hebreu, em Gênesis capítulo 22, o Deus hebreu brinca com os sentimentos de um pai, para que esse mate seu filho, só para provar sua fé. É uma coisa terrível, não é? Pois é a mesma coisa que está no livro de Jó. O escritor hebreu, que escreveu o que está em Gênesis 22, o que ele fez aí, o escritor hebreu, foi mais uma criação dele, da cabeça dele. Ele inventou essa história, que é uma história macabra, que é uma história de onda, que não pode ser contada aí para uma criança. E que esse personagem aí, o Deus hebreu, nunca se encontrou com Abraão. Que o Deus hebreu não existe. Deus hebreu não fala. Nunca conversou com quem quer que seja. Isso aí é uma história criada pelo escritor hebreu. Ele criou a história, que é de onda, porque foi criada, e infantil. E também criou o personagem aí, o Deus hebreu, conversando com Abraão. Certinho? Então vamos agora entrar aqui na Bíblia propriamente dita, certo? Muito bem. Então vamos aqui. Estou com a Bíblia. O que ele diz aí, gente, está no capítulo 22 do livro de Gênesis. O Gênesis é o primeiro livro da Bíblia cristã. Certinho? É o primeiro livro da Bíblia cristã. O primeiro livro do Velho Testamento. Entendeu? A Bíblia cristã é dividida em duas partes. Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Novo Testamento. O primeiro livro do Velho Testamento, que é o primeiro da Bíblia, chama-se Gênesis. E o primeiro livro do Novo Testamento, já aí texto cristão, é o Evangelho de Mateus. Entendeu? Então se você pegar a sua Bíblia e pegar a capa, e trazer um pouco a capa para a esquerda, você terá já o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Quem escreveu o livro de Gênesis não foi uma pessoa chamada Moisés. Isso aí é tradição. Não foi. Então quem escreveu o livro de Gênesis, esse capítulo 22 aqui, esse escritor hebreu, ele fez uma historinha aqui, em que o deus hebreu fala com Abraão para pôr à prova o filho de Abraão, chamado Isaac. Certinho? Nada disso aí existiu. Isso não é fato real. Não é história. É uma história inventada pelo escritor hebreu, e por isso cheia de erros, e por isso cheia de ingenuidades, e também de monstruosidades. Certinho? E é isso que eu vou falar aqui para você sobre Gênesis capítulo 22. Depois desse vídeo, pegue sua Bíblia aí em sua casa. Pegue sua Bíblia. Procure Gênesis capítulo 22 e leia os versículos 1 a 16. Gênesis capítulo 22 e leia os versículos 1 a 16, que conta essa lenda terrível em que o deus hebreu perde mais uma vez sua onisciência, não sabe se Abraão o ama ou não, e põe à prova aí o filho de Abraão. Certinho? Então, leia a Bíblia. Se você não ler a Bíblia, você será facilmente enganado por espertalhões religiosos, que estão de olho na sua conta bancária, que estão de olho no seu dinheiro, que vem por meio de dízimos, ofertas e doações. Certinho? Então, vamos lá. Como é essa história terrível que está aqui em Gênesis capítulo 22? Muito bem, vamos lá. Vou aqui fazer um apanhado para que você entenda. Certinho? Mas depois, repito, depois do vídeo, leia Gênesis capítulo 22, versículos 1 a 16. Então, vamos aqui à lenda. Certa vez, certa vez, o Deus Hebreu apareceu a Abraão. Deus não tinha a menor ideia, ele estava em dúvida, melhor dizendo, ele estava em dúvida quanto ao amor de Abraão, quanto ao temor de Abraão diante dele. Deus não sabia realmente se Abraão o amava ou não. O Deus Hebreu aí, mais uma vez, perdeu a onisciência. Certinho? Então, num certo dia, ele se encontrou com Abraão e ele pediu a Abraão uma coisa terrível. Ele disse assim, Abraão, toma teu filho, teu único filho Isaac, e o submeta ao holocausto. Tudo isso em minha homenagem. Certo, Abraão? Pegue seu filho, toma teu filho e o submeta ao holocausto. Certinho? Em um lugar que eu vou te indicar, que é um lugar chamado Moriá. Muito bem. Abraão, quando ouviu aquilo ali, ficou triste. Era o pai de Isaac. E outra coisa aqui, na Bíblia a expressão é, toma teu filho, teu único filho. Não, o Isaac não era o único filho de Abraão. Abraão já havia tido um filho chamado Ismael. E o Ismael estava vivo. O Ismael estava vivo. Então, o Isaac não era o único filho de Abraão, como está escrito em Gênesis. Por que eles colocaram aí, em Gênesis 22, o Isaac como o único filho de Abraão? Por quê? Por uma razão bem simples. O Isaac era filho de Abraão com a esposa dele, Sara. Só que Abraão tinha várias mulheres. E uma delas, a Agar, que era uma escrava. Então, o Abraão fez sexo com essa escrava, chamada Agar, uma escrava egípcia. E nasceu aí um filho, o Ismael. E depois, Abraão fez sexo com Sara, a esposa dele, a principal. E nasceu aí o Isaac. Como o Isaac é filho da esposa, da mulher principal, Então, o Isaac aí teve o respeito do Deus Hebreu. Já o Ismael, como foi filho do Abraão com uma escrava chamada Agar, esse aí, o Deus Hebreu, abandonou. Certinho? Então, é por isso que essa expressão está aí. Toma teu filho, teu único filho. Só que, para o Deus Hebreu, o único filho de Abraão realmente era o Isaac. E não o Ismael. Porque o Ismael é o filho de uma escrava. Certinho? Muito bem. Então, o que aconteceu? Veja a situação do pai Abraão, coitado. Nessa lenda terrível aí. Um Deus exigindo uma prova de Abraão. Uma prova que o Deus Hebreu não sabia. E aí, o Abraão fez o quê? No dia seguinte, de madrugada, o Abraão juntou dois escravos, um jumento, e pegou o filho dele, Isaac, e foram caminhando em direção a Moriá, terra indicada pelo Deus Hebreu. Foram caminhando. Com certeza, em cima do jumento, iam o pai, o Abraão, e seu filhinho, não é? O Isaac, com certeza. E caminhando, levando o fogo, a lenha, e o cutelo, um instrumento cortante, essas três coisas, com certeza, os dois escravos iam, levando a pé. Certinho? E eles foram caminhando pelo caminho, em direção a Moriá, a terra Moriá. Três dias depois de caminhada, veja que esforço grande. Três dias depois de caminhada, no terceiro dia, o Abraão avistou, o Abraão avistou ao longe, a terra indicada aí, pelo Deus Hebreu. Ele avistou ao longe, o monte. Certinho? Um monte. Muito bem. E aí, o Abraão parou, e determinou que os dois escravos, e o jumento, ele pediu que os dois escravos, ficassem ali, que eles parassem, ficassem naquele lugar, juntamente com o jumento. Porque a partir dali, somente o Abraão, e o filho dele, Isaac, iriam até, ao monte lá, para o holocausto. Só quem sabia que Abraão, iria matar o próprio filho, era o próprio Abraão. Os escravos, não sabiam disso, e muito menos, seu filhinho. Certo? Só Abraão sabia disso, que ele iria matar, o próprio filho, queimar, o próprio filho, para que o Deus Hebreu, ficasse feliz, e aspirasse, o cheiro da carne humana, queimada. Certinho, gente? Muito bem. E aí, os dois escravos, ficaram com o jumento, e Abraão, e seu filho, continuaram aí, a caminhada. Subindo ao monte, da terra de Moriá, o, o, ah sim, antes, quando os dois escravos, e o jumento, ficaram ali, parados, aguardando, da volta dos dois, quando Abraão, e seu filho, Isaac, foram em direção, ao monte, o Abraão, pegou a lenha, pesada, e colocou sobre, os ombros do filho, aquele peso, desgraçado, nas costas, do rapaz aí, o menino, o Isaac, e o Abraão, levou o fogo, e o cutelo, certinho? e foram, subindo ao monte, ao chegar ao monte, Abraão, a primeira coisa que ele fez, foi já preparar, o altar, para que houvesse ali, o holocausto, o sacrifício, do menino. Quando Abraão, começou ali, a formar, a montar o altar, o filho dele, o Isaac, olhou para ele, e disse, meu pai, meu pai, onde está o cordeiro? Ou seja, aquele menino, Isaac, queria saber, onde estava o cordeiro, o carneiro, queria ser sacrificado, porque ele, jamais pensaria, que ele, Isaac, filho, de Abraão, é que seria, sacrificado, ele jamais pensava isso, e aí, ele olhou ali, ao redor, e não viu, um animal, qualquer, para ser sacrificado, e aí, ele perguntou ao pai dele, meu pai, meu pai, onde está o cordeiro? Onde está o cordeiro? E o Abraão, olhou para ele, e disse, meu filho, Deus provará, oh, Deus proverá, Deus proverá, meu filho, Deus proverá, e o menino ficou calado, quando o Abraão, fez o altar, aí, ele pegou, as lenhas, e colocou, sobre o altar, ato contínuo, ele pegou, algum objeto ali, uma corda, uma tira, e amarrou, o próprio filho, veja que coisa terrível, ele amarrou, o próprio filho, para que esse, não fugisse, a partir daquele momento, aquela criança, aquele menino, Isaac, ficou, numa situação, desesperadora, não é mesmo? Ele ali, já sabia, que ele, era que, iria ser sacrificado, e não, um animal irracional, naquele momento, aquele menino, amarrado pelo próprio pai, esperando ali, ser morto, imagine o choro, daquela criança, desesperada, gritando, para que o pai, não fizesse, aquilo com ele, mas nada, resolveu, aí, amarrado, o Isaac, foi levado, por seu pai, e colocado ali, sobre a lenha, já preparando, já, o sacrifício, e, Abraão, botou seu filho, Isaac, sobre a lenha, ato contínuo, Abraão, pegou, o cutelo, um instrumento, cortante, e aí, quando Abraão, foi enfiar, o cutelo, no corpo do filho, para matá-lo, e depois, queimá-lo, um anjo, lá no céu, não desceu do céu, o anjo, por favor, não ria, que isso aqui, é coisa séria, por favor, não ria, se atrapalha, minha explicação aqui, estou fazendo um vídeo, não estou cobrando, nada por isso, portanto, só peço uma coisa, que você não ria, deixe para fazer isso, depois do vídeo, certinho, certinho, Edgar, de Belo Horizonte, certinho, Jorussés, não ria, por favor, pois bem, e aí, o Abraão, pegou o cutelo, e já ia matar, o próprio filho, e o filho, desesperado, coitado, chorando muito, com certeza, quando Abraão, foi, enfiar o cutelo, no filho, um anjo, lá do céu, gritou, Abraão, Abraão, pare Abraão, pare, não faça isso, com seu filho, não faça isso, com seu filho Abraão, porque agora, só agora eu sei, que tu temes, ou, que você teme, ao Deus Hebreu, pare Abraão, pare Abraão, não faça mal algum, ao seu filho, só agora eu sei, só agora eu sei, que você realmente, é temente a Deus, e aí, quando o anjo, parou de falar, o Abraão, voltou-se, e viu, um carneirinho, por favor, não ria, e viu um carneirinho, preso, com chifre, entre, os galhos, de uma árvore, o carneirinho, estava lá preso, aí o Abraão, foi lá, pegou o carneiro, matou, queimou, e o Deus Hebreu, ficou muito feliz, com, aquela gordura, queimada, certinho, aí o holocausto, essa história, gente, é uma história, profundamente macabra, ela é uma história, terrível, é de onda, O internauta, Luciano de Lima, que se apresenta como Ifrit Vieira, ficou abismado com uma história dessa, com uma lenda bíblica dessa, aterrorizante, não é mesmo? Veja, um pai, veja a que situação terrível, foi submetida, foi submetido um pai, que foi obrigado, a matar, o próprio filho, para provar ao Deus Hebreu, que ele o amava, veja que coisa é de onda, que coisa repugnante, veja o mal, que aquela criança passou, quando soube, que ele próprio, é que seria, morto ali, seria sacrificado, seria levado, ao holocausto, veja o desespero, daquela criança, quando o próprio pai, vai jogar, o cutelo, sobre ele, para matá-lo, veja que desespero, daquela criança, uma criança, que passa por uma situação dessa, jamais esquecerá, jamais terá amor, para com seu pai, não é? Jamais terá, essa criança, quando atingir a idade, de adulta, idosa, adulta, essa criança, com certeza, passará aí, por, vamos assim dizer, uma depressão terrível, porque o próprio pai, tentou, matá-la, que coisa é de onda, não é essa história? Porque o Deus Hebreu, perdeu a onisciência, não sabia, se Abraão, o amava ou não, e aí, o submeteu, a essa situação terrível, veja que absurdo, não é? E o pior não é isso, nas igrejas cristãs, principalmente evangélicas, os pastores pregam aos fiéis, coitados fiéis, coitados, pregam aos fiéis, que Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, e que ele aí, trocou, não permitiu que Abraão matasse seu filho, trocou o Abraão aí por um carneiro, o Isaac por um carneiro, como sacrifício, que loucura, gente, é ou não é? Que loucura, gente, veja o que esses caras pregam aos pobres fiéis, e outra linha, alguns dizem aí, que o Deus hebreu era onisciente, que o Deus hebreu sabia, que Abraão, jamais iria matar o filho, veja que loucura, quem fala isso, não conhece a Bíblia, deturpa o texto bíblico, porque só na hora em que o Abraão pegou o cutelo, e ia furar o filho, matá-lo, só aí, é que o anjo pediu que ele parasse, porque só a partir dali, só agora, o anjo é que teve conhecimento, o Deus hebreu mais à frente, teve conhecimento realmente de que Abraão o amava, e quando um pastor evangélico diz que o Deus hebreu sabia que Abraão o amava, que era onisciente, esse pastor evangélico, que deturpa o texto bíblico, além disso, nem percebe a loucura que acaba de falar, vamos fazer aqui outra lenda, como se o Deus hebreu soubesse de que o Abraão realmente o amava, imagine aí a situação, Deus, o Deus hebreu sabia que Abraão o amava, mesmo assim, submeteu o Abraão e seu filho a um tormento desesperador, a um sofrimento completamente inútil, o Deus hebreu não sabia, o Deus hebreu não sabia que Abraão o amava, e para que submetê-los há uma situação tão desgraçada dessa, em que o próprio pai, com vários dias de sofrimento, ali, obrigado a matar o filho, e o filho, ali, esperando ser morto pelo próprio pai, que coisa terrível, não é? Se o Deus hebreu aqui, como dizem os pastores por aí, se o Deus hebreu era onisciente, e isso não é verdade, porque o texto é diferente, mas admitindo isso aí por hipótese, a situação é pior ainda, porque o Deus hebreu, mesmo sabendo que Abraão o amava, ainda o submeteu a uma situação dessa, tão trágica, tão maléfica, condenada por qualquer pessoa sadia, principalmente por um psicólogo qualquer, entendeu, gente? Então, nessa lenda boba da Bíblia, essa lenda aí, é mais uma lenda que seria, que faria sucesso, em um filme aí, de terror, faria um sucesso tremendo, uma lenda dessa aqui, a história, em um filme de terror, ou então aí, em um dos livros, de Adolfo Hitler, não é verdade? Então você vê, que tudo isso, gente, não é história real, o que está aí, é uma história criada, por um hebreu, com a noção dele aí, de justiça, só que isso não é justiça coisa alguma, é uma história macabra, é de onda, em que um pai, coitado, sofre, por ser obrigado, a matar seu próprio filho, e o filho sofre, porque tem a consciência, de que seu pai, o matará, que coisa horrível, uma família, passando por uma situação dessa, uma família, dessa aí, precisa ser orientada, pegar depois, várias consultas, várias frequências, a um consultório, psiquiátrico, porque isso aí, é caso de psiquiatria, certinho? Portanto aí, muito obrigado ao Luciano de Lima, o Ifrit Vieira, por indicar essa passagem bíblica aí, aterrorizante, não é? Quando o Deus hebreu, põe, à prova, o amor de Abraão. Muito obrigado.